E aí pessoal, tudo em Sigma? Hoje eu vou falar para vocês um assunto de extrema importância, que é inclusive bíblico, é sobre luz. Nós trouxemos para vocês um acessório de luz, são softbox da Greica. É um par de softbox com quatro lâmpadas, você acende duas e duas, são quatro lâmpadas de 30 watts, fantásticos, que nós estamos utilizando aqui para essa gravação. Eu estou com elas acesas, eu vou pedir para que desligue, para que vocês tenham ideia. Pode desligar, desliga a outra. Olha só, sem luz, é isso, é muito importante a luz, como se diz, faça-se luz. Consulta na nossa loja virtual.